telhado de uma escola, então tem um vendaval, uma chuva muito forte, e aí precisa haver uma contratação rápida de serviço de engenharia. Nesse caso, por exemplo, poderia ser feito o pregão eletrônico para selecionar a empresa de engenharia que vai prestar o serviço de recuperação numa situação dessas. Um outro ponto que foi incluído no texto aqui aprovado pelos deputados é o que trata da questão da compra de artigos de luxo pela administração pública. Isso vai ser permitido a partir de um regulamento que vai ser feito, segundo o texto, um rol de produtos que são considerados de luxo e que o governo executivo deverá estabelecer este rol e aí a partir deste parâmetro os outros órgãos públicos poderão fazer as compras e estarão listados os que serão, nesse caso, listados que poderão ser comprados na edição desse regulamento. o valor máximo de referência será o executivo federal. São os dois pontos que foram incluídos no texto, essa lei que modifica, que cria um novo sistema, um novo regramento para licitações, para compras e também para a prestação de serviços para o setor público. É isso que a gente está acompanhando aqui e os deputados nessa nova sessão agora vão finalizar a votação do projeto pelas emendas, os destaques, as tentativas de modificação que foram apresentadas. Sr. Presidente, o deputado Paulo Teixeira votou com o partido na última votação. Sr. Presidente, o deputado José Hildo Ramos votou com o partido na última votação. Sr. Presidente, o deputado Eduardo Guri votou com o partido na última votação. Sr. Presidente, o deputado José Hildo Ramos votou com o partido na última votação. Alô, Sr. Presidente, se puder retomar meu tempo, que o microfone estava... Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, todos vocês assistiram pelos telejornais mais uma tentativa covarde de prisão contra os meus pais, os ex-governadores do Rio de Janeiro, Garotinho e Rosinha. Sr. Presidente, falo de uma prisão covarde porque, mais uma vez, pela quarta vez, uma prisão determinada por um juiz da cidade de Campos dos Goitacazes, mais uma vez um juiz de Campos, nossa cidade natal, mostrando claramente os objetivos políticos, eleitorais e também uma tentativa de retaliação contra todas as denúncias feitas pelo ex-governador Antônio Garotinho, a Procuradoria Geral da República, que denunciou mais de 95 casos de corrupção com provas e boa parte daqueles denunciados pelo ex-governador Antônio Garotinho estão presos, entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador Pezão, o ex-chefe do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, inúmeros empresários e diversos agentes políticos. Senhoras e senhores, a prisão do Garotinho e da Rosinha foi determinada por um juiz que pertencia à comarca de Miracema, um juiz que tinha sido condenado pelo CNJ e ficou mais de um ano afastado das suas funções por mais de 10 atos de improbidade, entre eles assédio moral, assédio sexual e hoje ele está pintado numa liminar. Esse juiz que cometeu um caso claro de abuso de autoridade, ao retomar as suas atividades, foi promovido para uma comarca maior. Ele sai de uma comarca pequena em Miracema e é promovido para a comarca de Campos dos Oitacazes, um dos cinco maiores colégios eleitorais do nosso Estado. E um mês após a transferência dele, solicitada por um deputado estadual chamado Rodrigo Bacelar, adversário político do meu irmão, deputado Vladimir, candidato a prefeito de Campos que lidera as pesquisas na cidade. Esse juiz, um mês após a transferência dele, determina essa prisão. E ele baseou a prisão dele em quê? Em uma possível coação de testemunhas sobre supostos fatos ocorridos 11 anos atrás. Quem está coagindo qualquer tipo de testemunha 11 anos depois de um suposto fato denunciado? Isso é um claro abuso de autoridade. Essa testemunha, inclusive, do processo, ele é subsecretário do prefeito de Campos, nosso atual adversário político. Não é a primeira vez que tentam prender o garotinho por motivações políticas. E usando, claro, abuso de autoridade, como fez um outro juiz de Campos, quando determinou, inclusive, a transferência dele de dentro de uma UTI, de uma unidade coronariana, sem alta médica. Porque o juiz, inclusive, ameaçou o chefe da equipe médica do hospital de que prenderia toda a equipe médica se não liberassem o garotinho. Eles liberaram por medo, isso está escrito num depoimento que ele deu na Justiça, mas depois não tiveram coragem sequer de assinar alta médica. Claro, abuso de autoridade colocando em risco a vida de uma pessoa. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria que nós votássemos com o máximo de urgência os vetos à lei de abuso de autoridade, mantendo aqui o projeto original, porque ninguém está acima da lei, nem os juízes. Agora, muitos deles se escondem debaixo de uma toga e aqueles que deveriam fazer justiça estão cometendo abuso de autoridade. Sabe por quê? Porque quando um juiz comete abuso de autoridade e ele é punido, a pena máxima que ele recebe é a sua aposentadoria com salário integral. Isso precisa acabar. Nossa família tem surpresa dia após dia. E daqui a pouco vão querer fazer alguma coisa contra o meu irmão Vladimir também, porque ele lidera as pesquisas para prefeito da cidade de Campos. Chega de perseguição política. As leis precisam ser sérias nesse país, mas precisa valer também para os juízes e para os homens de toga no Brasil. Presidente, o policial Sastre votou com o partido na última votação. Sr. Presidente, eu chamo a atenção dos colegas deputados por um tema de extrema relevância. Na semana passada, nós aprovamos importantes modificações na lei dos partidos políticos e essas modificações foram feitas, em grande parte, para garantir que resoluções e decisões do TSE fossem normatizadas e se tornassem leis. Dentro dessas mudanças, Sr. Presidente, ficou definido que os partidos políticos poderiam contratar advogados e contadores, em ambos os casos, para garantir segurança jurídica ao processo eleitoral e o princípio da ampla defesa. Até aí está tudo perfeito, Sr. Presidente. Acontece que existem dois dispositivos nessa lei. Conversei com o deputado Paulinho, conversei com outros líderes que subscreveram o requerimento que apresentei a V. Exª, dois itens que permitem uma interpretação duvidosa e que possibilitariam, em terse, Sr. Presidente, que advogados que cuidassem de questões criminais fossem custeados com dinheiro público. A mesa nos esclareceu que não é este o objetivo, que a lei é clara ao definir que só pode contratar advogados para o processo eleitoral. Mas, quando, Sr. Presidente, a dúvida persiste, é melhor dar um fim a esta dúvida, dirimi-la de uma vez por todas. O requerimento que visa a V. Exª é para que fosse oficiado ao presidente do Senado para que duas expressões fossem excluídas. E, para isso, temos o apoio de grande parte dos líderes que subscreveram o requerimento e do próprio autor, Paulinho da Força, que fez as modificações na lei dos partidos políticos. A primeira alteração é quando consta que lá você pode contratar o advogado para assuntos de interesse direto ou indireto do partido. A expressão indireta tinha que ser suprimida. E, em segundo lugar, Sr. Presidente, quando ali diz que pode contratar-se advogados para quaisquer ações que gerem inelegibilidade, todas as ações criminais de crimes dolosos podem gerar a inelegibilidade. E, por consequência, nós estaríamos a permitir que recursos públicos bancassem advogados de quem está sendo processado criminalmente, o que é um absurdo e não é o espírito da lei. Por essa razão, peço a V. Exª que oficie ao presidente do Senado pedindo a exclusão dessas duas expressões, pondo, por fim, qualquer dúvida sobre a possibilidade nefasta e inaceitável de que dinheiro público custeie a defesa criminal dentro de um processo eleitoral. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Requeira a V. Exª nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º e regimento interno. Destaque para votação separada do parágrafo 2º do artigo 54 da sub-submento-substitutiva global apresentada pela PL 1292-2005, com o objetivo de suprimi-lo. Deputado Felipe Barros. Deputado Gerônimo Guerra, que votou com a vangada na votação anterior. Deputado Flota. Deputado Bibo. Deputado Bibo. Coronel Tadeu. Orientação de bancada. Como voto PSL. Como voto PP. Sr. Presidente, o deputado Paulo Guedes votou conforme a orientação do partido na votação anterior. Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PP, MDB, PTB orienta o voto sim. A maioria também orienta o voto sim. Obrigado. Como voto, o republicano PSL. PSL, Sr. Presidente, não ao texto. Esse texto vem da disputa aberta e achamos que o administrador é que deve definir qual o melhor para cada caso. Como voto PT, PSD, PROS, Podemos. PDT. Maria do Rosário votou com o PT. PDT. Vota pela manutenção do texto, vota sim. Sim, PSD. Presidente, nós não podemos, temos que manter o texto, se deixar aberto, como eu estou querendo, você não vai poder ter técnica e preço. Como é que eu vou fazer um leilão, um pregão e técnica e preço? Não tem como, não tem que fazer avaliação. Então, isso vai contra toda a lógica que o projeto de lei de citações está se fazendo. Então, nós precisamos manter o texto contra o destaque. Deputado Alencar, votou com a bancada do PT. PSB. PSB, Sr. Presidente, nós fizemos um grande debate sobre esse assunto na comissão que tratou da alteração da lei de citações. Chegamos à conclusão de que era muito importante, em determinado tipo de contratação, se ter técnica e preço como modalidade de contratação. E agora admitir, que é o que faz esse destaque, o leilão em todas as hipóteses, mesmo naquelas em que a contratação se dá por técnica e preço, é desvirtuar completamente esse critério, adulterando o que foi estabelecido no grande debate na comissão. Por essa razão é que nós entendemos e dou, por exemplo, a contratação de projetos. Esse país é cheio de obras inacabadas, fruto de projetos contratados por preço inexequível, que terminaram causando grande prejuízo ao Brasil. Por isso, o PSB orienta sim pela manutenção do texto. PMDB. Sr. Presidente, pode falar agora. Sr. Presidente, essa é uma modalidade completamente diferente. Eu quero chamar a atenção do plenário, porque nessa modalidade nós estamos privilegiando mais a técnica do que o preço. Não tem possibilidade de prevalecer esse destaque do PSL, porque se assim não for, nós vamos fazer um leilão, nós vamos fazer uma disputa. Quando que o que vai prevalecer nessa modalidade é a técnica e o preço. No segundo momento, nós vamos habilitar as empresas. Mas já é um segundo passo. Se nós abrirmos, se nós abrirmos essa prerrogativa para que as empresas possam oferecer um novo lance, um novo preço, a gente perde o caráter de técnica e preço. Então, eu quero pedir para que os colegas votem sim para manter o tempo. Clace Hoffman votou com a bancada na votação anterior. Sr. Presidente, só para esclarecer, porque alguns deputados me perguntaram se o Garotinha e a Rosinha ainda estavam presos. Não estão. A prisão foi revertida 12 horas depois. Tamanho o absurdo daquela prisão. E, presidente, rapidamente destacar aqui uma frase sobre abuso de autoridade que foi dita há muitos anos atrás por Montesquieu. Ele diz o seguinte, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. E é o que nós precisamos fazer nessa casa. Pélix. Pélix. Vamos fazer um caminhamento, presidente. Nós gostaríamos de estar comunicando na cidade de Pederneiras, no estado de São Paulo, que depois de três anos de muita luta, nós conseguimos finalmente abrir uma passagem nível na cidade. Por incrível que pareça, a cidade é cortada por uma linha férrea e só tem uma única passagem nível. E não entendemos o motivo da Rumo, porque que era contra a abertura dessa passagem. Entramos judicialmente e aí vou agradecer aqui o procurador federal de Bauru, o doutor Pedro Antônio de Oliveira, e o doutor Joaquim Eurípio Alves Pinto, que é o juiz da primeira vara federal de Bauru, que finalmente deu a liminar para que abrisse essa linha férrea que tanto prejudicava a cidade. Fazer um agradecimento especial aqui para o vereador Adriano Camargo, para o Hermerson, que é nosso amigo, e para o prefeito Vicente Mingale. Então, finalmente, a cidade de Pederneiras vai ter uma segunda passagem nível. O absurdo que chega. Depois de três anos de luta, nós ainda dependemos de uma liminar para estar beneficiando toda a população. E o Pélix encaminha sim. PT. Republicano. Republicano. Sr. Presidente. O republicano não está entendendo qual é a lógica desse destaque do PSL. O artigo 59, ele trata da modalidade técnica e preço. Eu não estou entendendo aonde o PSL quis chegar com esse destaque. O republicano é sim ao texto, amplamente discutido e consensado. PT. PT vota sim, honrando o compromisso que fez com o PSB. Mas é importante que nós não fiquemos apenas em um critério. Porque se o critério for só no preço, mas ele não vier agregado com a técnica necessária para a execução do serviço, nós vamos ter uma fraude. Nós vamos ter um preço menor, mas a impossibilidade de que o serviço seja honrado. Por isso é importante aliar os dois critérios. Aliar a técnica e aliar o preço. Para que nós possamos prestar um bom serviço. E ao mesmo tempo, considerarmos que é importante que essa casa se debruce posteriormente para segurar que as prestadoras de serviço, elas possam honrar o compromisso com seus trabalhadores e trabalhadoras. Para que nós não tenhamos a fraude instalada em várias prestadoras de serviço. O PT, portanto, vota sim. Tem orienta sim, senhor presidente. Só um minutinho. O pessoal vota sim, presidente. Quero aproveitar, presidente, para homenagear um dos grandes lutadores do povo brasileiro, professor, médico Camilo Martins Viana, que faleceu ontem à noite. Quando a Amazônia está sob ataque, o professor Camilo Viana falece, mas deixa um legado de defesa de um projeto civilizatório que concilia a justiça social e equilíbrio ecológico. Já em 1968, fundou a Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia, a Soprem. Ele foi um dos criadores e incentivadores do primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, que resistiu a Cararaô e tantos outros projetos peniciosos ao equilíbrio amazônico, à justiça. Presidente, eu vou ser muito breve. Um dos pontos que nós tivemos muito cuidado nesse projeto, inclusive eu recebi um documento com assinatura de seis líderes, foi exatamente priorizar e dar a importância à execução de um bom projeto. A execução de um bom projeto é fundamental, inclusive, para que a obra saia mais barato, porque muitas vezes, se você barateia na contratação do projeto e contrata um mau projeto, isso vai refletir no custo final da obra. Então, é fundamental que você tenha um projeto de qualidade, um projeto com técnica, que você vai fazer e ter a convicção de que vai vir muito bem detalhado. E é exatamente por isso que nós entendemos que esse é um ponto muito importante da lei e que a gente deve manter. E, como eu estou vendo o encaminhamento dos senhores e todos os partidos, eu agradeço a esse sentimento, porque eu acho que é importante na consolidação de uma boa lei das licitações. Obrigado. Novo, cidadania. Senhor presidente, cidadania indica sim pela manutenção do texto, reconhece esse avanço de combinar técnica e preço, e teme, por isso que não apoiamos essa emenda, porque essa emenda reconstitui, na prática, o sistema de pregão da forma como está proposta. Então, para manter a íntegra do conceito do projeto, sim, ao texto. Novo. O Novo entende que não devemos limitar as formas de fazer pregão. Portanto, o Novo orienta não, porque entendemos que um bom leilão pode reduzir os custos aos cofres públicos, ao pagador de impostos, segurando a técnica pela responsabilidade, ou seja, liberdade com a responsabilidade. Em votação. Presidente, o PROS orienta sim. Em votação. PCdoB orienta sim, senhor presidente. PCdoB sim. PCdoB orienta sim, presidente. Entende que essa emenda acaba destruindo o avanço do texto. Em votação. Aquele for da manutenção do texto permanece como se acha, como se acha do texto. PV orienta sim. PV sim. Esse destaque que o PSL apresentou, os deputados, a maioria que acabou rejeitando, era para tentar deixar a cargo do administrador público a organização do leilão, de maneira que ele considere mais importante ou para a situação, para que momento, requerer. E, nesse caso, mudaria a regra para que seja, em primeiro ponto, a questão da técnica e depois preço. Só que foi mantido no texto mesmo essa questão do leilão ser por técnica e preço em primeiro ponto. O deputado Vermelho, do PSD do Estado do Paraná, para falar sobre um destaque do partido dele. Vamos acompanhar. Muito importante que o Brasil vive quando entrega a sociedade e ao poder público como um todo. Depois de muitos anos e muita luta e debate e troca de ideias, esta casa chega ao fim, ou chegará em breve ao fim, desde o ano de 95, quando se iniciaram as primeiras discussões da modernização, da agilidade e da simplificação com responsabilidade da nova lei de licitações. Nós queremos parabenizar o nosso relator, Coutinho, por esse grande trabalho prestado à comunidade. Queremos fazer a destaca, destaque e a defesa, em nome do PSD, do nosso destaque aqui agora apresentado, número 15, dizendo da necessidade e da responsabilidade em obras de engenharia. O Brasil será, pelo processo, sempre e exclusivamente fechado. Nós estamos com o Brasil, como já foi dito, com milhares de obras paralisadas. O pregão tem sido injusto para com os construtores, para com os geradores de emprego, na construção civil e na construção pesada. Nós não podemos tratar uma obra de grande magnitude, importante, ou uma obra de arte especial, como uma ponte, um viaduto, um hospital, uma obra de infraestrutura, com leilões e seguidos leilões. As empresas têm seu corpo técnico, preparam uma proposta e apresentam. E o poder público, muitas vezes, explora, ainda mais, o setor produtivo desse Brasil, fazendo com que as empresas possam se deflagarem numa guerra de descontos e mais descontos, que vem ocasionando a paralisação de obras, obras mal feitas, de mal qualidade, através dos preços inexequíveis, pela vontade de se ganhar em um desconto, em um pregão presencial ou eletrônico. É inconcebível que o setor de engenharia não possa ter a consciência de apresentar a sua proposta vantajosa para o Estado, já que é o Estado quem dá o preço máximo. Se o Estado diz, farei a obra com um milhão de reais, as empresas vão participar com valores abaixo de um milhão de reais. Abriu a proposta, será vencedora. Não há porquê a necessidade de mais uma licitação. É que a colega já tinha impressa ali. Cadê? Deixa eu ver. Estou até com a cópia da minha. O destaque é dessa em mim. Contrário. Quem é que vai falar contrário? O Moschini? Augusto Coutinho ou o deputado Lúcio Moschini? Eu vou falar daqui, presidente, você vai se me permite. Senhor presidente, nós temos, eu poderia dizer até que este destaque está prejudicado, com a aprovação do 14. Por quê? Nós não temos, dentro da engenharia, a possibilidade de fazer obras através de pregão eletrônico. Por exemplo, para você fazer um tapa-buraco de asfalto, você tem metros cúbicos de CBUQ. Você tem volume de massa asfáltica só. Então você pode comprar, por um pregão eletrônico, essa massa asfáltica. E, naturalmente, você calcula o serviço de aplicação da massa. É uma obra de engenharia, porém, é contratada através de uma compra de um volume de massa asfáltica. Então eu entendo que este destaque não prospera, de forma que eu quero esclarecer ao plenário. Nós temos condições de fazer obra de engenharia através de pregão eletrônico também, senhor presidente. Orientação de bancada, como vota o bloco do PP? PSL. Ô, Augusto, não vai terminar, Augusto. O presidente está errado. PSL não, presidente. Vamos lá, orientação de bancada, como vota o bloco do PP? PSL. PP não, presidente. Augusto, faltam sete destaques ainda, senão não vai terminar hoje. O bloco PMDB é não, senhor presidente. Não, PL. PT, republicanos, PCdoB. É sim. Na verdade, o PT vota não. Desculpa, presidente, PP sim. PT vota não. Primeiro, porque este destaque está realmente prejudicado pela aprovação de destaques anteriores que asseguravam pregão para obras de engenharia. O segundo aspecto é que, em verdade, se a empresa de engenharia apresenta um preço inexequível, a responsabilidade é da empresa. O poder público não pode pagar por isso. O poder público não pode abrir mão de um pregão onde ele terá menos despêndios de recursos, favorecendo, portanto, o conjunto da população em função da irresponsabilidade de uma empresa. Nós sabemos que a licitação, exclusivamente por carta fechada, ela possibilita colunhos. E nós não queremos colunhos, queremos transparência. Queremos a possibilidade de pregão de acordo com a obra de engenharia. Portanto, convictamente é não. PSD para encaminhar, presidente. Nós não concordamos com essa defesa. Nós estamos falando de pequenos serviços de engenharia. A construção de um muro, uma reforma de uma escola. Não é possível que a engenharia, através de seus engenheiros e arquitetos, não possam preparar uma proposta final de engenharia, de execução de uma obra que põe vidas em risco. Uma ponte, um viaduto, uma estrada. Para isso, ela estuda, tecnicamente, e chega em um preço final, respeitando o preço máximo que o governo dá. Por que que depois de aberta a proposta e vencedora, tem que juntar mais os menores, menores preços? As três menores propostas e fazer mais essa deflaga. Mas esse crime técnico com a nossa engenharia, é por isso que nós temos que ser responsáveis aqui. Porque no passado, cara Érica, era assim. Era respeitado a engenharia, os seus corpos técnicos, e nós tínhamos obras andando. Hoje elas estão paralisadas e em dificuldades. PL, senhor presidente. PL. Senhor presidente, o PL tem o mesmo entendimento do PSD, no sentido de que nas obras de médio, grande e forte, com análise e julgamento por técnica e preço, deve prevalecer a técnica, sob o risco de contratação de obras por preços inexecuíveis, ou de obras sem a capacidade da empresa para a conclusão e execução. A consequência do modelo anterior, são quase 5 mil obras paralisadas no país, então o PL encaminha sim. Republicanos, senhor presidente. Republicanos. Republicanos, senhor presidente. Encaminha não a emenda e a favor do texto do relator. Esse assunto foi exaustivamente discutido na comissão, e essa emenda, ela engessa a possibilidade de um administrador poder optar por uma disputa isolada ou conjuntamente, aberta ou fechada, porque essa emenda vai impossibilitar, por exemplo, de você poder fazer uma licitação observando o menor preço ou o maior desconto, porque daí quer colocar tudo no regime fechado. Inclusive vai contra a emenda que a gente já aprovou aqui hoje, que o PSD queria limitar, inclusive, a contratação de serviços comuns de engenharia pelo pregão. PDT. PSDT. Democrata, senhor presidente, orienta sim. Sim, PSDB. PSDB, orienta sim, senhor presidente. Sim. PDT. Senhor presidente, na verdade, o que nós precisamos é abrir os olhos e abrir os braços e acolher, tanto uma quanto a outra, a hipótese de um envelope fechado ou aberto, onde o certame possa ter a disputa de preço. Eu não vejo nenhum problema nisso. São obras de engenharias importantes. Por que fechar? Simplesmente fechar. Quando a gente sabe que fechando, o custo vai ser bem mais alto. E como são obras de engenharia, o engenheiro tem, objetivamente, o cálculo. Ele não vai aviltar o seu preço ao ponto que ele vai fazer uma oferta pela obra menor do que a sua engenharia exige, do que a sua engenharia demonstra. Então, eu diria assim, é muito mais equilibrado ter os dois certames, as duas hipóteses, tanto aberto quanto fechado. É assim que nós propusemos. Então, é não. PSDB. Mas não tem uma hora da verificação. Solidariedade, Podemos. Solidariedade é não, senhor presidente. Não. Cidadania. Senhor presidente, esse foi um dos itens mais discutidos na comissão. Eu integrei a comissão, que aqui é relatado a sua conclusão pelo deputado Augusto Coutinho. E aí nós fomos formulando diferentes hipóteses. Essa hipótese não é só o que fez a maioria dos parlamentares que integrava a comissão. Isso é fruto também de uma convergência, discussão com entidades do setor. O próprio governo e os órgãos de controle acompanhado, para e passo, essa discussão. Acho ela amadurecida. Nesse instante, restringirmos o conjunto daquilo que é formulado no artigo 54. Seus inúmeros parágrafos para simplesmente estabelecer um procedimento é limitar a complexidade da questão. Somos contrário à emenda e a favor da manutenção do texto da comissão do relator, senhor presidente. Senhor presidente, o PSB orienta não. Tem divergência na bancada. Algumas pessoas entendem que era favorável a essa emenda, mas há uma posição predominante para que ela não seja incorporada ao texto, valorizando inclusive o texto do relator. Orientação é não. Pessoal orienta não, presidente. Porque, evidentemente, restringindo o modelo de licitações a um modelo fechado, facilita. Para que haja a prática do cartel, da combinação de preços, excluir o pregão das modalidades, certamente facilitará os malfeitos daqueles que volta e meia cartelizam e fazem negociatas, combinam preço entre si para abocanhar obras milionárias que se transformam mais milionárias ainda em função dessa prática nefasta de corrupção no nosso país. Mas eu quero aproveitar, falando no tema da corrupção, para falar o verdadeiro absurdo que o governo Bolsonaro tem feito nas estruturas investigativas do país, ferindo a autonomia da Polícia Federal só pela investigação do Flávio Bolsonaro e a investigação do Queiroz, que ainda hoje não foi recebida, resolvida, perdão. Ferindo a autonomia da PGR com a indicação de um que nem concorreu na lista tripse dos procuradores para a Procuradoria-Geral da República. Senhor presidente, gostaria de dar o tempo de liderança do PSL? Estou compartilhando. O novo orienta sim. O novo orienta não. Percebo bem. Percebo bem. Presidente, o dia de hoje é um dia de luta dos trabalhadores da empresa brasileira de Correios de Telégrafos. Há uma greve, uma mobilização no país inteiro. Eu quero saudar particularmente o de Visa, o presidente do Sindicato de São Paulo, toda a sua diretoria. Eles fizeram uma mobilização histórica. Todas as unidades dos Correios de São Paulo foram paralisadas no dia de hoje. Essa greve tem o sentido de defesa da empresa. Nós somos contra a privatização dos Correios. Haverá uma mobilização ainda maior a partir do dia de amanhã. A empresa que se recusava a debater com os trabalhadores, com o sindicato, a pauta da categoria, foi obrigada a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Haverá o dissídio coletivo. E nós temos convicção que seguirá a luta dos trabalhadores dos Correios, defendendo a empresa, defendendo os direitos dos trabalhadores. Correios é uma empresa fundamental para o desenvolvimento econômico, uma empresa bem estruturada, a principal empresa de logística do Brasil. Em defesa dos Correios e nosso... Partido Verde, não, presidente. Não. É em votação. PSC, não, presidente. PSC, não. Aqueles que forem a favor... PSC, não, presidente. PSC, não, presidente. PSC, não, presidente. PSC, não, presidente. Coronel Tadeu como líder. PSC, não, presidente. Antes da votação. Em votação. Presidente, antes da votação, o Coronel Tadeu como líder. Faz questão de usar a palavra, presidente. Calma, deixa acabar a votação. Em votação. Como líder, presidente. Ele vai falar, deixa acabar a votação. Ele quer falar antes... Senhor presidente, pela liderança dos progressistas, quando eu abrir o painel, eu gostaria de falar pela liderança dos progressistas. Em votação. Aqueles que forem a favor da emenda, permaneçam como se acham. Rejeitado. Verificação, presidente. Verificação. Verificação. A presidência solicita... Verificação conjunta, presidente. Verificação conjunta, presidente, ter início a votação pelo Instituto Eletrônico. Está iniciada a votação. Deputado Coronel Tadeu com a palavra, pela liderança do PSC. Senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, a emenda de origem do PSD, destaque número 36, ela acrescenta no artigo 54 do projeto os seguintes dizeres. As licitações de obras ou serviços de engenharia serão processadas sempre e exclusivamente de modo fechado. Sempre e exclusivamente de modo fechado. Isso é exatamente o que nós vivenciamos nos anos anteriores. E nesse momento nós estamos promovendo mudanças radicais na lei das licitações a 8666 em especial. E o porquê é isso? Todos nós aqui temos consciência de como os cofres públicos foram assaltados em diversas obras. E essa 56ª legislatura veio para promover mudanças radicais no sistema que até então era empregado. Como é que eu posso admitir um conluio de construtoras com envelopes fechados que são entregues a um pregoeiro sem saber o que tem lá dentro? Muito provavelmente há reuniões e mais reuniões para se acertar preço, para se determinar qual obra cada um vai fazer. E essa novela foi muito bem assistida nas obras da Copa do Mundo. Para nós uma verdadeira vergonha os preços que foram praticados entre o que era estimado e o que literalmente foi pago. Valores que dobraram de estádios e obras e que o povo maravilhosamente assistiu uma Copa do Mundo, mas decepcionado com o assalto dentro do seu bolso. Me desculpe o Partido Social Democrata, o PSD, que apresentou esse destaque, mas não cabe nós parlamentares ficarmos assinando cheque em branco para construtoras. Não nos cabe nesse momento nós colocarmos vendas em todos os 513 deputados e dizer façam o que quiserem a partir de agora. Ao contrário, o texto que inclusive é endossado pelo ministro Tarcísio da Infraestrutura, que em tese é o maior interessado na aprovação dessas novas mudanças da lei das licitações 8666, ele dá um endosso para que eu fale e peça, faça um apelo a todos vocês, para que não se envolvam em corrupção, não se envolvam em processos de licitações de obras, principalmente aquelas grandiosas. e nós temos espalhados várias obras que foram alvos de delações junto ao Ministério Público e que nos envergonharam durante muito tempo. Então é hora de todos nós parlamentares prestarmos muita atenção nesse processo. E mais uma vez eu peço desculpas ao Partido Social Democrata que apresentou essa emenda. Não cabe, meus amigos, nesse momento algo tão vultuoso e que chama a atenção de todos nós que mexemos com licitação de ficar apadrinhando construtoras que hoje não têm moral e nem ética para atuar no mercado da construção civil. O que nós defendemos aqui é o processo aberto, quando eu falo é aberto, é escancarado, transparente, onde você sabe o que está acontecendo, sabe o que está praticando e que valor vai ser pago por aquela obra. Descontado todos os outros detalhes que me permitam não mais citar, mas eu enfatizo a corrupção desenfreada em todas as obras públicas. É preciso que nós acordemos para esse destaque e vetemos nesse momento, porque estabelecer ditatorialmente um regime fechado para licitações em obras de engenharia é uma ditadura da corrupção. Eu quero saber quem é que quer ainda ser conivente com essa máquina que vinha atropelando o país e atrapalhando a vida de todos os brasileiros. Nós não fomos eleitos para proteger construtora nenhuma, nós fomos eleitos para proteger o povo e o erário público que vem do povo, porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro que entra nos cofres do governo, ele sai do meu, do seu e do bolso de toda a população. E não me venham pedir para ser conivente com uma medida dessa. É uma hora tão importante de nós modernizarmos a lei de licitações que todos utilizam, governo federal, governo estadual e governo municipal, e tentar acabar de uma vez por todas com toda essa corrupção que está havendo. Para obras pequenas eu não me importo. Obras de valores diminutos, que seja de regime fechado, não há problema nenhum. Mas as obras grandes, o povo brasileiro tem o direito e o dever de saber exatamente aonde vai cada centavo e o que exatamente será feito. Peço o apelo de todos os líderes, de todos os partidos, peço o apelo a todos os deputados que pensem exatamente no que eu estou falando, que o cheque em branco poderá ser assinado daqui a alguns minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos citados. Um minuto, por favor. Presidente. Deputado Ricardo Barros, pela liderança do PP. Em preferência. Sr. Presidente, nobres colegas parlamentares, vamos falar sobre a lei de abuso de autoridade, que foi votada, vetada e que retornará ao Congresso Nacional para apreciação dos colegas parlamentares. Já conquistamos na lei de abuso de autoridade dispositivos. São importantes. Afastamos a questão da hermenêutica, a interpretação que o juiz dá sobre provas ou sobre a própria legislação não será a ele imputado o abuso de autoridade. Exige dolo específico para caracterizar o crime de abuso de autoridade. E prevê a perda do cargo apenas em caso de incidência, que é um atenuante. Porque, pelo estatuto dos servidores, na primeira condenação criminal, ele já é afastado do cargo. Nós estamos dando uma reincidência, especialmente para a questão dos senhores policiais. Já temos sancionado os seguintes temas. Obter provas por meio manifestamente ilícito é abuso de autoridade. Já está sancionado. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime ou ilícito funcional. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Também passa a ser crime de abuso de autoridade. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado. Temos investigações que estão há seis, oito, dez anos e não são concluídas. Nem se denuncia para a pessoa poder se defender, provar que não deve e nem se arquiva. Então, é o artigo 31 da lei que nós aprovamos e foi sancionado. E decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. também é muito importante porque quando se pede bloqueio de bens normalmente manda bloquear tudo e não é mais possível agora. Isso vai caracterizar a buja autoridade. A autoridade judiciária vai ter que quantificar o eventual prejuízo e fazer o bloqueio proporcional ao dano que possa eventualmente ter sido causado. Quais são os vetos então que nós pretendemos apreciar e que na minha opinião devem ser derrubados pelo plenário do Senado e da Câmara dos Deputados. Artigo 9 Decretar prisão ou deixar de conceito de liberdade em manifesta desconformidade com a lei. Ora, então nós queremos que se possa prender alguém em manifesta desconformidade com a lei? Que sentido tem vetar um artigo como esse? É a garantia individual que todos temos e que tem que ser preservada direito do cidadão brasileiro. Iniciar persecução penal civil administrativa sem justa causa. Então o chefe abre um processo administrativo contra o seu subordinado em qualquer instituição pública sem justa causa e não é abuso de autoridade? É claro que isso é abuso de autoridade. Temos que derrubar esse veto garantir a segurança de todos para que não sejam perseguidos assediados pelos seus superiores e aqui trata-se de todas as instituições da administração pública. O artigo 38 tipifica a conduta de antecipar a atribuição de culpa antes de concluídas as investigações e formalizada a acusação como nos casos em que o delegado ou membro do MP comunicam na TV ou em rede social que determinada pessoa praticou crimes antes de concluir o inquérito. o linchamento moral passa a ser abuso de autoridade a antecipação de uma de imputação de culpa antes do fim da investigação abuso de autoridade aquelas coletivas que são dadas mostrando uma série de eventuais irregularidades cometidas e que depois de cinco anos o inquérito não termina a pessoa não é denunciada não consegue provar que não deve e também não é arquivado isso passa a ser abuso de autoridade nós temos que derrubar esse veto porque isso é óbvio que é um direito nosso a preservação da nossa honra este modelo de atuação sequestra a honra das pessoas sequestra a moral das pessoas porque você é acusado publicamente de ter cometido eventual irregularidade e passam-se anos e você sequer é denunciado para provar que não deve mas a mancha está feita na sua reputação o ataque a sua imagem e a imagem nós políticos a nossa imagem é nosso patrimônio nós temos que preservar a nossa imagem e aqueles que de fato cometerem algum crime ou quando condenados terão a sua punição mas não podem ser linchados moralmente por mero capricho da autoridade o inciso segundo do 22 diz que busca evitar que operações policiais sejam executadas de modo desproporcional ou com o intuito de lesar a identidade a imagem do investigado então não pode como eu falo um pai de família perdeu o emprego não pagou a pensão para a ex-esposa vai preso porque não pagou a pensão é a lei precisa ser algemado esse pai de família esse trabalhador precisa chamar a imprensa para acompanhar a prisão do pai de família que não pagou a pensão alimentícia ora é claro que isso é abuso de autoridade temos que derrubar esse veto também o artigo 32 negar acesso aos autos de procedimento investigatório de infração penal civil administrativa ressalvadas as peças protegidas por sigilo é comum o jornalista está lendo na televisão no rádio um processo que está em segredo de justiça e a parte não conseguir acesso ao processo para poder se defender é comum uma pessoa ficar sob ataque da imprensa quatro, cinco uma semana e o seu advogado não conseguir acesso ao processo aí o advogado orienta o seu cliente olha, não abra a boca porque senão você pode falar algo que prejudica a defesa aí como quem cala consente ele fica atacado lá uma semana não se defende acaba sendo imputada a culpa por omissão e negar o acesso ao processo passa sim a ser crime de abuso de autoridade e nós temos temos que derrubar esse veto também dispositivo que visa punir a pessoa que omite dado informação ou fato juridicamente relevante e não sigiloso em procedimento judicial policial fiscal administrativo com o fim de prejudicar o interessado também abuso de autoridade constranger o preso mediante violência grave ou recondução ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo tortura tortura claro que é abuso de autoridade temos que derrubar esse veto o 26 que criminaliza a prática do flagrante provocado também é abuso de autoridade a conduta de impedir sem motivo razoável a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado que é comum também isolar o preso forçá-lo a fazer delação também passa a ser abuso de autoridade a criminalizar a execução de prisão ilegal ou seja aquela que não esteja fundada em ordem escrita de autoridade e nem em situação de flagrante delito a lei diz que não pode prender se não tiver autorização judicial ou não tiver flagrante delito mas as prisões acontecem então também isso nós temos que derrubar e manter como abuso de autoridade deixar de se identificar ou identificar-se falsamente ao preso também abuso de autoridade não estamos falando aqui de agente infiltrado que isso tem autorização judicial específica e assim vem outros artigos da lei que fora o artigo 17 que é o uso indevido de algemas que nós acordamos aqui que se vetado não seria derrubado todos devem sim ter senhor presidente o veto derrubado peço o apoio dos senhores colegas leiam a lei por favor entendam o que está dito lá não caiam nessa conversa de que vai atrapalhar a investigação hoje está encerrada a votação senhor presidente só para senhor presidente apenas o que conste senhor presidente sim o 3-4 não o 2-7-3 vai dizer que o PSDB liberou a sua bancada e votou de forma diversa em razão de uma compreensão distinta da orientação original senhor presidente a emenda foi rejeitada só para concluir presidente um minuto é só para dizer que o Coutinho diz é vedada a utilização de modo de disputa aberto quando adotado o critério técnica e preça ora gente técnica e preço pode ser aberto é a licitação só preça não pode ser fechada então eu não entendi alguma coisa foi induzida a erro mas respeito o resultado mas que teve indução a erro teve porque não é o entendimento disso daqui também não podemos julgar todo o setor meu caro coronel Tadeu de corrupto porque o setor construtivo é responsável pela geração de emprego e renda desse país o setor da construção está aqui pronto sempre prova é o crescimento de 0,40 no último trimestre que veio da construção civil então não dá para generalizar com os estádios construídos para a Copa do Mundo tem que respeitar o setor e o segmento organizado aceita o resultado contínuo porque técnica e preço pode ser fechado não muda muito só estava tentando ajudar obrigado destaque número 13 PRB requer no extremo do artigo 61 e 2º combinado com o artigo 117 9 do regimento interno destaque para votações separado da emenda 3 apresentada ao PL 1292 de 95 orientação o bloco do PMDB PSL republicano PSDB DEM PL PT PDT PSOL PSB PSDB PSL é sim senhor presidente PSL é sim PDT vota não senhor presidente PDT não presidente o pessoal vota sim porque aumenta PSDB sim e precisamos de transparência nas coisas públicas e eu quero expressar minha solidariedade ao reitor da Unifespa a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e a toda a comunidade a universidade até o mês de setembro consegue se manter depois não tem recursos mais para manter atividades acadêmicas por conta dos cortes dos recursos para uma universidade nova que hoje já tem mais de 5 mil alunos três cursos de doutorado vários cursos de mestrado 42 cursos de doação é um absurdo a destruição do sistema de ciência e tecnologia e educação brasileiro PD senhor presidente republicano 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 senhor presidente essa é uma emenda do deputado Marcos Pereira do republicano e ela pretende apenas aumentar a transparência o controle social para que as empresas elas também publiquem nos seus sites todo o contrato a execução do contrato detalhadamente com exceção das micros e pequenas empresas por conta claro da capacitação técnica mas é uma boa emenda que pretende dar mais transparência e as contratações públicas presidente PT bloco do PP e PMDB PT não presidente Moschini pode falar Moschini PSB sim PSB sim PT PT bota favorável a emenda ela assegura maior transparência a obrigatoriedade com exceção das micro e pequenas empresas de que haja divulgação do inteiro teor do contrato no site das empresas contratadas portanto é transparência transparência que o governo federal não tem aliás ele quer colocar sobre sigilo e colocou sobre sigilo a condição de igualdade de gênero no Brasil e para além disso é um governo que tem destruído o desenvolvimento das obras neste país atribuir a modalidade de contratação obras paradas é tentar esconder que o governo Bolsonaro tem o menor nível de investimento seja privado seja público que o país já viu desde 1997 mas a emenda é pela transparência sim o PT muda para sim presidente tem não presidente é só para falar que mudamos a orientação para não presidente eu quero justificar aqui nós não podemos atribuir mais responsabilidade para a iniciativa privada esse contrato é uma relação privada o ente público é que tem essa obrigação de publicar de divulgar nós não podemos pegar o nosso desejo e custear pela iniciativa privada então aqui não pode o empresário assumir obrigações do poder público por isso nós orientamos não senhor presidente oposição presidente só para falar que ao deputado que o PT cedeu aqui falou sobre cortes na educação pelo jeito o Instituto Federal de Itapitiniga no interior de São Paulo não precisa ter já tem tranquilo dinheiro pois no Instituto Federal teve uma palestra sobre educação pasme com Guilherme Boulos então pelo jeito não precisa ter dinheiro no Instituto Federal presidente a oposição vai orientar o voto sim porque nós estamos tratando aqui de transparência se você tem um contrato com o poder público a população que paga os seus impostos tem o direito de saber pelo maior número possível de fontes do que se trata e hoje nós temos condições pela evolução tecnológica de fazer isso a um custo pequeno as empresas de grande porte porque nós não estamos tratando aqui das pequenas empresas e micro empresas elas tem condições econômicas elas já possuem uma equipe que trata da área tecnológica e é muito possível sim ela colocar dentro da internet do seu site esses contratos e trazer publicidade aos atos que são correlatos ao poder público portanto essa iniciativa é importante e nós orientamos o voto sim PSD para encaminhar presidente governo presidente cada um no seu quadrado o governo tem a obrigação de difundir todos os seus atos porque trazer mais uma responsabilidade para o contratado nós do PSD mantivemos o texto com você Coutinho não senhor presidente pela minoria a minoria é sim e eu quero senhor presidente referir aqui a importância vou pedir licença para referir a importância dos institutos federais para que não se faça ataques às melhores as melhores escolas do Brasil e até do mundo se todas as escolas brasileiras tivessem o padrão dos institutos federais de educação ciência e tecnologia nós estaríamos em uma condição de termos a melhor educação do mundo e não atendem alunos que não sejam das comunidades mais pobres de trabalhadores e trabalhadoras então como uma das coordenadoras da frente parlamentar em defesa dos institutos federais e da educação profissional tecnológica eu fico muito impressionada quando aqui é dito que alguém um ex-candidato a presidência da república foi ouvido e é criticado sim os institutos certamente devem estar abertos a todos os que lá quiserem falar mas eu duvido que Guilherme Bons tenha cobrado qualquer coisa para ser ouvido e eu tenho certeza que os estudantes governo presidente orienta sim governo sim senhor presidente PL presidente senhor presidente a contratação com a administração pública está sujeita ao princípio da publicidade contido na constituição federal e a obrigação do poder público a publicação no diário oficial dos extratos de todos os contratos firmados com qualquer particular todos os contratos tem os extratos publicados no diário oficial impor essa obrigação ao particular que contrata com a administração pública invadir o site do particular que contrata com a administração pública para dizer o que ele deve ou não publicar no site da sua empresa vai contra toda a lógica de facilitar a vida de quem quer empreender no país portanto o PL encaminha não pela maioria da verdade é não senhor presidente partido verde sim presidente a maioria encaminha não porque nós queremos insistir que a obrigação do poder público não pode ser transferida para o ente privado esse contrato é uma relação privada e quem tem a obrigação de fazer as publicações é o poder público e não o privado por isso a maioria orienta não senhor presidente senhor presidente o PLOS orienta não e aproveitando aqui quero agradecer o povo abençoado de Londrina onde eu e meu filho o deputado estadual estamos votando matéria vai ser conversa senhor presidente só para terminar mas não para orientar sim ou não deputado não estou votando joga água benta na gente senhor presidente depois você pode falar em votação presidente o PLOS orienta sim presidente e é muito importante muitas pessoas parlamentares partidos pronunciam com muita frequência a palavra transparência e na hora que a gente tem a oportunidade de avançar na transparência em todos os setores que é um clamor da sociedade muitos recuam para não assegurar que se faça desta maneira ademais isto não significa absolutamente nada em termos de custos para quaisquer empresas que todas possuem sites na internet e o que se faz agora é apenas convocá-las dar a elas essa orientação e essa possibilidade e esse direito ao cidadão de ver estampado desses sites copra desses contratos algo muito simples e de grande relevância para o aprofundamento de uma cultura de transparência na sociedade brasileira muito obrigado em votação aqueles que foram a favor da emenda permaneçam como se acha rejeitado aprovado não rejeitado o que se acha está com dúvida a presidência solicita a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que estão em seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico está iniciado os deputados vão votar pelo sistema eletrônico esse destaque do republicano que pede que haja divulgação de inteiro teor dos contratos que foram firmados entre empresas e o serviço público para a transparência seja divulgado portanto os contratos de inteiro teor no site da transparência então a votação que está sendo feita é essa agora no sistema eletrônico pelo sistema nominal que os deputados registram a maneira que votam no painel antes no sistema simbólico ficou meio dividido então talvez nessa votação nominal vai ser mais fácil para saber o resultado se a maioria é favorável a esse destaque ou não a essa emenda que o partido republicano nos apresenta daqui a pouquinho o deputado do alessandro molão vai falar pela liderança da oposição tá bom deputado senhor presidente o PSC orienta não senhor presidente nas votações anteriores votou com o partido senhor presidente senhoras e senhores parlamentares agora há pouco circulou na internet uma notícia de que o governo teria anunciado a reativação de 3.182 bolsas da Capes reativando portanto uma parte das bolsas cortadas havia sido anunciado o corte de 5.613 bolsas e esse número agora cai para 2.431 bolsas certamente é um passo adiante mas muito aquém muito abaixo daquilo que é necessário se fazer para garantir os recursos mínimos necessários para ciência e tecnologia deputado Alial Machado para pesquisa no nosso país afinal de contas ainda há 8.629 bolsas ainda há 8.629 bolsas da Capes cortadas isso significa uma enorme perda de pesquisadores como talvez espero que isso não ocorra a jovem Gabriela Pinheiro uma pesquisadora aprovada agora para o doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro deputado Valdenor vossa excelência que é ligada à Universidade e tantas vezes tem lutado aqui pela ciência e tecnologia na nossa casa ela pleiteava uma bolsa de doutorado foi a primeira colocada está fazendo uma pesquisa porque desconfia e já há indícios de que o vírus da Zika acaba matando uma espécie um tipo muito agressivo de tumor cerebral deputado Luciano Dutti vossa excelência que é médico e essa pesquisa tem por objetivo entender qual é a razão quais são as razões biológicas morfológicas químicas que fazem com que esse vírus consiga matar esse tipo de tumor para permitir que a partir daí se desenvolva uma forma de se atacar esse tumor e portanto se curar pessoas com um tipo gravíssimo de câncer de cérebro essa pesquisadora não sabe se terá bolsa para ela vejam a relevância dessa pesquisa vejam como é grave esse corte nos recursos da CAPES e do CNPq sobre o CNPq os recursos da CAPES estão previstos para o ano que vem no nível de metade do que foram previstos para esse ano em vez de 4.2 bilhões 2.2 bilhões praticamente a metade deputado Denis isso é extremamente grave porque é com esses recursos que o Brasil pode não apenas desenvolver a cura para doenças graves deputado Fontana também médico mas fazer com que o Brasil um dia ocupe no cenário internacional um papel que vá além de exportador de commodities em vez de se retroceder para uma economia extrativista gerar oportunidade de emprego e renda e produção de produtos de alto valor agregado como fármacos ou biofármacos que poderiam ser pesquisados a partir da Amazônia mantida em pé e não derrubada e é esse futuro que está sendo destruído a cada bolsa da CAPES e do CNPq que o governo corta com esta casa o governo falhou porque assumiu um compromisso quando nós votamos o PLN4 de garantir 330 milhões para repor os recursos do CNPq cerca de 10% disso foi liberado falta ainda cerca de 300 milhões não haverá dinheiro para pagar as bolsas do CNPq em outubro novembro e dezembro o governo o governo precisa cumprir a sua palavra com essa casa o ministro Paulo Guedes precisa descontigenciar esse recurso se não a solução será essa do ministro de ciência e tecnologia que se esforça para repor recursos mas para tirar a verba da compra de equipamentos para materiais por exemplo e de tirar para bolsa não há pesquisa também sem laboratórios sem materiais sem condições para aquisição desse tipo de insumo ou de equipamento para o desenvolvimento de pesquisas os pesquisadores precisam ter a segurança de que haverá bolsa para eles isso não deve nos dividir aqui nessa casa entre direita e esquerda governo e oposição essa causa tem que ser de toda casa é o futuro da ciência e tecnologia que está em nossas mãos por essa razão presidente propus no colégio de líderes na terça-feira ontem que assinássemos todos e quero reiterar o meu pedido aos líderes de todos os partidos um ofício ao ministro Paulo Guedes pedindo que ele descontigencie os recursos para garantir a manutenção da pesquisa no país isso não é contra ninguém isso é a favor do Brasil isso não deve nos dividir isso deve nos unir vamos lutar juntos pela ciência e tecnologia vamos garantir os recursos evitar a fuga de cérebros e garantir que a ciência avance se não se fizer isso a dúvida que restará é se não se trata de fato de um projeto para destruir a ciência brasileira de quem não confia na ciência não aceita dados científicos e defende obscurantismo essa casa não pode se omitir é hora dessa casa se posicionar e peço a todos os líderes a assinatura desse ofício cobrando do ministro Paulo Guedes o descontingenciamento dos recursos de ciência tecnologia e pesquisa muito obrigado presidente obrigado a todos que apoiarão esse ofício para orientar pelo novo o novo orienta sim seu presidente tendendo meritório esse destaque inclusive apesar de representar um custo absolutamente irrisório para as empresas que optam por contratar com o poder público portanto é uma opção da empresa e não fere a livre iniciativa ao mesmo tempo em que oferece um enorme benefício da transparência para a sociedade por isso o novo orienta sim os deputados aprovaram mais uma emenda inclui-se portanto no texto da nova lei de licitações a obrigação de que seja divulgado o inteiro teor dos contratos no site da transparência dos contratos que forem firmados entre empresas que prestem serviço para o Estado ou que vendam alguma coisa para o Estado então esses contratos vão ser publicados de acordo com esse texto no site da transparência segundo essa emenda aprovada emenda proposta pelo partido republicanos e agora tem mais destaques ainda para que os deputados votem a gente vai trazendo os detalhes para você ao longo da nossa cobertura você que está ligado aqui na TV Câmara acompanha a gente também na internet e na Rádio Câmara Presidente senhoras e senhores parlamentares esse destaque é o destaque é o destaque do PDT destaque 39 que aumenta o som por favor alô alô não tem som alô 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 melhorou só repor o tempo presidente senhor presidente senhoras e senhores parlamentares esse é o destaque 39 da lei das licitações que trata do seguro seguro garantia a lei 866 prevê que o seguro garantia ele tem um índice entre 5 e 10% a proposta apresentada aumenta esse índice para 10 a 20% ou seja dobra mais do que dobra ora esse aumento ele encarece a obra nós precisamos deixar isso bem claro mas ele retira do certame concorrentes com menor potencial econômico ele desestimula a concorrência havendo um menor número de concorrentes obviamente nós vamos ter um aumento do preço da obra porque a concorrência é que melhora e baixa o preço da obra com menos participantes a gente sabe que a disputa sempre se é pequena e eleva o preço a própria CGU Controladoria Geral da União ela constatou o aumento da garantia diminui os licitantes diminui o sucesso inclusive das licitações ou seja as homologações das licitações são menores quanto menos forem os participantes o valor do seguro prêmio para se ter uma ideia no ano de 2015 chegou a 1 bilhão e 500 milhões enquanto que o sinistro ficou em 54 milhões ou seja 3% do valor pago pelo valor público pago ora isso só eleva o custo da obra e absolutamente não melhora em nada além desse aspecto o seguro ele objetiva exatamente evitar obras inacabadas só que as obras inacabadas não é em função do seguro é muito mais em função da inadimplência do poder público para com a empresa às vezes falta de projeto ou coisas dessa natureza então senhor presidente é um conjunto de argumentos que nós estamos apresentando de forma objetiva para demonstrar de forma clara que o aumento do seguro garantia ele tão somente vai aumentar o custo da obra e não a melhoria da obra aliás ele vai aumentar o custo e atrapalhar a execução da obra por isso que nós pedimos aprovação do destaque 39 do PDT pode ir deputado Augusto Coutinho relator tem preferência contra o requerimento senhor presidente senhoras e senhoras deputados essa é uma matéria muito importante uma das coisas que é uma inovação na lei das licitações é a criação do seguro e que nós não colocamos obrigatório o seguro fica a ser definido pelo contratante mas se cria com esse seguro que é o próximo destaque do PDT que se aprovado esse destaque e o segundo acaba com o seguro nós criamos o step in que é exatamente a segurança que a administração pública vai ter de que a obra contratada irá ser concluída porque na verdade a seguradora no caso de no meio da obra a empresa não conseguir terminá-la a seguradora vai ter a responsabilidade de contratar uma outra empresa para até pagando mais do que a empresa anterior que por isso esses 30% para dar a condição de que essa obra seja finalizada é uma grande inovação em outros países inclusive esse seguro vai a 100% e nós não fizemos 100% porque em várias reuniões que tivemos inclusive com o setor de resseguros no Brasil eles disseram que não tinham condição de assumir e arcar 100% e se chegou a uma conclusão técnica de que 30% era o número ideal para se ter o step in ou seja a continuidade da obra então eu peço aos senhores parlamentares que façam essa reflexão é o avanço da lei de licitações é exatamente a questão do seguro obrigatório do seguro que não é obrigatório o poder público vai poder decidir se quer ou não contratar obrigar a se fazer o seguro na execução da obra por isso que nós queremos manter o texto orientação de bancada como voto o deputado Paulo Guedes votou com o partido na votação anterior nós votamos sim ao destaque porque nós estamos dando uma opção a mais para que o poder público possa ter uma garantia no ato da sua contratação esse destaque seu presidente ele melhora o texto não tem nada perdendo ele só melhora ele dá uma prerrogativa não é obrigação não é obrigação no momento da elaboração do edital do termo de referência o poder público poderá poderá então é uma prerrogativa que tem de maneira que nós estamos melhorando o texto do relator presidente na PSL vamos tentar acelerar aqui sim ou não como vota da presença como vota PT na verdade essa o texto assegurando uma garantia de 30% ajuda fundamentalmente seguradoras nós temos um dado de 2015 de que o que foi pago para seguradoras um bilhão e meio foram pagos para seguradoras só tiveram retorno em sinistro de 54 milhões e há um dado que diz que quando a garantia é maior do que 5% o volume de licitações fracassadas ele aumenta porque diminui a concorrência e aumenta o preço da obra 30% qual era a construtora que vai poder contratar este seguro você vai eliminar as construtoras de menor porte e vai favorecer algumas construtoras e vai favorecer a indústria de seguros porque esta proposição de 30% ela tem um destino certo seguradora como voto solidariedade solidariedade senhor presidente falta um destaque para entender que é claro do texto 20% são obras acima de 100 milhões qual obra pequena vai pegar uma obra acima de 100 milhões nós temos exemplos do status nisso por exemplo que dependendo do estado chega de 50% a 100% do seguro e lá não tem nenhuma obra parada porque a seguradora tem que fiscalizar esse seguro na hora do risco de engenharia e também na hora da entrega e da garantia então orientamos não senhor presidente não ao destaque manter o texto original PSL presidente PSL é não PSL é não PSL PSD deputado Adriano Baldi votou na última votação PSD PDT o PSL é favorável às pequenas empresas para que elas também tenham o mesmo acesso ao processo solicitatório por isso o PSL é sim sim republicano republicano também caminha sim ao texto senhor presidente fechado não está ótimo bom horário vamos lá PSOL PSOL também orienta sim presidente evidentemente a gente precisa garantir que não haja uma concentração no mercado que é obviamente sempre uma tendência que as grandes empresas enfim monopolizem o mercado à medida que a gente reduz de 5 até 10% segura a garantia ou permite que pequenas empresas possam disputar também com mais possibilidades esses processos solicitatórios e também quero deixar registrado aqui o nosso apoio presidente a greve dos Correios que foi decretada hoje contra a privatização que o Paulo Guedes quer fazer e ao mesmo tempo o desmonte dos direitos trabalhistas da categoria PDT PDT senhor presidente tem muito receio de essa lei estar melhorando a licitação mas está criando o cartel das seguradoras porque serão sim as seguradoras que vão determinar quem vai ganhar obra grande no Brasil as seguradoras vão ter o poder como que está determinada a lei sem aprovação desse destaque determinar quais são as empresas que irão participar porque elas irão determinar e não são muitas seguradoras no Brasil são poucas nós podemos estar criando o cartel das seguradoras para as obras públicas no Brasil e isso é muito perigoso por isso o PDT orienta sim a esse texto para que mantenha um percentual menor para as seguradoras e não criemos um cartel das seguradoras no Brasil que corremos esse grande risco hoje muito obrigado senhor presidente PSD não senhor presidente cidadania senhor presidente entendemos se nós estamos aqui dialogando discutindo para ter avanço num texto então nós vamos ter que apoiar essa proposta do PDT que ela mantém realmente um texto em avanço trazer mais oneração dificuldade um percentual para garantia maior do que já temos hoje é não colocar o Brasil em competitividade então manter o percentual que se tem você dá flexibilidade em condições que o Brasil possa ter a sua competitividade e flexibilizar essa regra de compra pública que é a licitação por isso encaminhamos sim na cidadania republicano senhor presidente a gente queria mudar a orientação para não não novo senhor presidente o novo alia-se a sintética e brilhante defesa da deputada petista Érica Cocay da livre concorrência também feita pela deputada Fernanda Melchiona do PSOL afinal de contas nós entendemos que a defesa das duas deputadas e de outros deputados do plenário aqui de que haja condições iguais de concorrência precisa ser uma constante neste plenário ficamos felizes portanto que neste caso específico há uma congruência elogiamos a todos os parlamentares que tem defendido o mesmo afinal de contas criar condições desiguais para quem contrata com poder público não é uma proposta liberal nós do partido novo portanto encaminhamos sim o PSDB entende que devemos caminhar no sentido de facilitação diminuir os custos das contratações vai fazer com que fique mais barato na ponta e logicamente menor carga tributária por isso o PSDB vai encaminhar sim nessa matéria democratas não orientam não podemos o PSDB senhor presidente fora deste romance anunciado aqui o PSDB tem a compreensão que garantir que os pequenos participem é evitar essa ação predatória dos grandes por isso o nosso voto é sim entendemos que abre para os pequenos garante que não haja o monopólio das seguradoras e há o barateamento das obras na medida em que não é embutido o preço da seguradora então evidentemente no caminho contrário garantindo que os pequenos participem o PCdoB o PSOL o PDT votamos votamos sim nesse caso o PSDB orienta sim presidente sim em votação aqueles que forem senhor presidente o Podemos quer orientar sim e eu queria registrar o meu voto deputada Renata Abreu na última votação também sim aqueles que forem a favor do dispositivo destacado partido verde sim mantido o texto os deputados rejeitaram portanto o destaque do PDT que tentava manter no texto o seguro garantia entre 5 e 10% porque no texto atual agora o texto prevê entre 10 e 20% isso segundo o deputado Pompeio de Matos isso vai encarecer as obras e diminuiria portanto o nível de concorrência mas os deputados preferiram manter esse texto do deputado do relator Augusto Coutinho deixando 10 a 20% 9 horas com a seguinte ordem do dia projeto de lei 2538 e 1619 de 2019 3688 de 2000 projetos de decretos legislativos 101 de 15 734 17 1019 1167 949 1158 de 18 projetos de resolução projetos de resolução 219 17 4749 19 haverá matéria sobre a mesa para a deliberação lembre que haverá sessão não liberativa só nem quinta-feira 12 de setembro às 11h em homenagem ao ano da Toledo não pode ter sessão o presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária já convocando uma outra para amanhã e sem finalizar portanto a votação do projeto que trata da lei da nova lei de licitações ainda fica faltando alguns destaques para apreciação a votação rápida que aconteceu agora os deputados estavam votando um destaque do PDT uma tentativa de modificação que o PDT apresentou que tratava da questão do seguro-garantia porque a lei de licitações atual ela prevê um seguro-garantia entre 5% e 10% do valor da obra e o texto do deputado Augusto Coutinho muda para cerca de 10% a 20% e segundo o deputado Pompeio de Matos que é do PDT e estava defendendo isso acaba encarecendo a obra e diminui o nível de concorrência porque pequenas empresas não vão poder arcar com seguro tão alto e não